Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Tebra, então agora a questão do circo atual que vai estar novamente em TAPS. Quais as datas e que horários vai ser na praça? Nós gostaríamos de convidar toda a comunidade, né? O nosso grande objetivo é reunir as famílias. A gente passa, nós temos, nós, escolas nossas, são oito escolas. Mas nós temos as escolas da rede estadual, que também são, escolas são nossas parceiras, né? A gente trabalha o ano todo junto. E eu acho que reunir as famílias, poder proporcionar um momento onde a família, o ano passado a gente viu, era o pai, a mãe, o vô, todas as pessoas reunidas, né? E a gente encerrar o ano, poder encerrar o ano com a família, acho que não tem coisa melhor, é a melhor forma de tu iniciar e encerrar o ano, né? Escola e família, todas. E a gente faz na praça porque num espaço fechado não comportaria toda a comunidade escolar, né? Então, por isso se faz ali na praça. Se pensou não só para o público, para a cidade de TAPS, né? Não só para os colégios, mas sim para toda a cidade, né? Sim, porque se tu pegar, no geral, toda a cidade, ela tem sempre, toda a família, ela tem uma criança na escola, né? Ou é a avó, ou é o tio, então essa é a nossa ideia. Vai ser no dia 11 este ano, o ano encerra no dia 14, esse ano vai ser no dia 11 de dezembro, às 21 horas. E no dia 14 nós temos uma outra festa, que é a festa de Natal, onde as escolas fazem apresentações artísticas, né? Que a gente reúne também a comunidade para fazer essas apresentações. Não é no mesmo dia porque se torna muito longo, né? Então a gente faz em dois dias. O ano passado já se fez dois dias. E vai ter a inesperável chegada do Papai Noel, que nem os outros anos? Ah, com certeza. Festa de Natal sem Papai Noel. Não, não é festa de Natal, né?